Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar da loja porque olhem só, agora esses três pacotes estão com um belo desconto dois deles com 40% e o pacote congelamento profundo 30% de desconto então se você está afim de comprar o pacote lendas polares na minha opinião muito da hora eu acho ele muito lindo mesmo, então se você está afim de comprar já prepare sua grana agora realmente o preço está muito mais em conta aí e se você quiser comprar, apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito eu agradecer muito de coração, é uma força gigantesca mesmo aqui para o conteúdo e olhem só, aproveitando aqui o assunto de loja e tudo mais, V-Bucks, dinheiro uma parada muito importante que eu separei hoje é uma polêmica envolvendo uma multa milionária demais aí da Epic Games que ela vai ter que pagar aos jogadores a essa altura talvez muitos de vocês já sabem do que se trata enfim, essa polêmica veio à tona segunda-feira se eu não me engano mas eu esperei um pouco para falar um pouco sobre isso para saber mais detalhes, tá ligado? eu não saí falando só coisas sem nexo nenhum porque às vezes a galera entende de forma errada e tudo mais e aí fica aquela dúvida no ar e tipo assim, a Epic Games lançou essa nota aqui em inglês, tá? falando alguns detalhes como não tem a tradução correta em português eu vou ler aqui essa notícia do site Tecmundo que fala alguns detalhes importantíssimos enfim, começa falando o seguinte após alegações de que Epic Games violou leis de proteção de privacidade online para crianças e fez jogadores comprarem itens de jogo sem intenção a desenvolvedora chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio na FTC, na siga em inglês, dos Estados Unidos no total, a dona do Fortnite, na Epic Games tem que pagar 520 milhões de dólares e isso dá 2,75 bilhões de reais um valor absurdo o valor inclui uma multa de 275 milhões de dólares basicamente a metade voltada justamente para o caso de violações da regra de proteção à privacidade online das crianças a COPPA, que é a sigla já os outros 245 milhões são referentes à configuração de compra que enganava jogadores e fazia com que eles realizassem compras acidentalmente ou seja, metade dessa multa é por causa de crianças, tá ligado? porque basicamente todo jogo tem que ter uma proteção tem que seguir algumas regras lá é claro que eu não sei todas as regras específicas mas a desenvolvedora tem que seguir essas regras para que a criança não entre no jogo e saia comprando as coisas com muita facilidade e pelo jeito não foi isso que aconteceu em muitos casos no Fortnite talvez muitos pais foram cobrados de forma indevida porque as crianças compraram sem consentimento deles aí deu em todo esse problema, tá ligado? provavelmente eles entraram em contato com a Epic Games a Epic acabou não devolvendo dinheiro não entrou em acordo entraram no processo e boa parte da multa foi voltada para esses casos já o outro lado da multa é referente a compra que enganava jogadores e fazia com que eles realizassem compras acidentalmente então aquela parada que já aconteceu com muita gente inclusive bugs no jogo da galera comprar itens sem querer e tudo mais inclusive ao longo desses anos todos de Fortnite muita gente já me enviou imagens, vídeos mostrando que isso realmente acontece talvez muitas pessoas tiveram o seu retorno entrando em contato com a Epic Games mas o pessoal que entrou em contato com o suporte enviou provas de que foi enganado e tudo mais e não teve o retorno vai estar recebendo o retorno agora por conta desse processo enfim, a matéria continua falando o dinheiro pago pela Epic Games será usado pela FTC para disponibilizar reembolsos receberão os valores pais cujos filhos usaram o cartão de crédito sem autorização na Epic Games Store entre janeiro de 2017 e novembro de 2018 nesse caso aqui como falei antes metade basicamente é da multa quem também será reembolsado são aqueles jogadores cobrados em V-Bucks moeda do jogo por itens indesejados a partir de janeiro de 2017 até setembro de 2022 bem como jogadores que tiveram suas contas bloqueadas no mesmo período por contestar cobranças não autorizadas nas administradores de cartão de crédito então essa outra parte da multa como falei para vocês vai para esses casos aqui lembrando que a galera que entra com o suporte da Epic entrou até setembro de 2022 não adianta você comprar uma skin vamos dizer sem querer agora entrar em contato com o suporte e tudo mais porque esse reembolso foi até esse período aí claro que agora acredito que vai ter outra maneira de resolver esses casos tá ligado só que manos aí vem um negócio importante certo que o que acontece esse processo ocorreu nos Estados Unidos de acordo com as leis de lá então a gente não sabe ainda se esse reembolso que vai ser disponibilizado são para todas as pessoas que jogaram Fortnite e entraram em contato com o suporte não tiveram digamos que o caso resolvido em todo o mundo ou se vai ser só nos Estados Unidos mesmo o meu palpite é que vai ser só nos Estados Unidos tá ligado por isso que eu estava esperando para fazer esse vídeo aqui porque muita gente está pensando que nós BR ou o pessoal de Portugal vai ter direito a isso também mas talvez não tá ligado não vou confirmar aqui para vocês porque o que acontece a nota oficial da Epic Games está apenas em inglês se eles tivessem emitido em português colocado no site do Fortnite Brasil e tudo mais aí sim com certeza ia ter relação com a gente também então não sei é claro que esse caso ainda é meio recente certo que a Epic Games perdeu aí nos tribunais então pode ser que a Epic ainda faça um anúncio mais formal falando mais detalhes aí durante os próximos dias semanas vão ver no que isso vai dar basicamente mas enfim o que eu quero dizer com isso é que para a gente não esperar muita coisa se você sei lá teve realmente uma cobrança indevida seja de cartão clonado muita gente inclusive no clube comprava uma vez o clube e cancelava era cobrado de novo ou às vezes comprava V-Bucks tipo duas vezes e só vinha um V-Bucks lá na conta não fique achando que por conta disso você terá seu reembolso talvez seja só lá nos Estados Unidos mesmo mas enfim é quando tiver mais atualização sobre isso claro que eu vou estar comentando aqui no canal com vocês beleza mas enfim comenta a sua opinião se você já sofreu algum tipo de problema relacionado a compra no jogo e tudo mais pode comentar o seu caso aí embaixo e outra parada que eu quero discutir é sobre esse post aqui que eu acabei de publicar lá no meu Instagram inclusive se você quiser seguir é arroba vagabes normal a respeito das skins grátis de Natal qual ano teve as melhores skins grátis isso começou lá em 2019 até hoje tem o mesmo padrão que é uma skin masculina e uma feminina na minha opinião eu acho que o evento do ano passado de 2021 foi o melhor em relação a skins grátis eu gostei tanto aí da masculina mais ainda da feminina achei ela muito linda enfim comentei também a sua opinião e pra finalizar mano só falando a respeito do Deku Smash que é o item mítico do Boku no Hero que ele foi desabilitado devido a um problema porque o game já emitiu a nota lá no Twitter só que o que acontece a galera está achando que o item pode não voltar mais porque a Epic não colocou atualizaremos quando tivermos informações o item vai voltar em breve tipo eles geralmente comentam isso mas dessa vez só falaram que o item foi removido devido a um problema ponto final tá ligado então vamos ver se o item vai acabar voltando mas enfim ele foi removido hoje aí de manhã então se você anotou isso fique ligado que durante talvez alguns dias o item vai ficar indisponível vamos ver se vai voltar ou não se voltar claro eu vou estar comentando aqui com vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mas nos deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar por dentro em mais detalhes a respeito dessa treta envolvendo a Epic Games vamos ver né se nós aqui do Brasil Portugal a galera né fora dos Estados Unidos basicamente vai poder se beneficiar aí né por conta desse processo perdido por eles enfim acredito que se isso acontecer a Epic Games vai estar emitindo uma nota em português tá ligado falando também os detalhes aí para nós né claro que eu vou estar comentando detalhes assim que estiver aí para vocês então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui